Sabe Deus, eu já busquei tanto por alegria Algo que mudasse a minha vida e não encontrei Já pensei que tivesse achado em sentimentos Mas eu vi que era só o momento e me enganei Reconheço que fiz tudo do meu jeito E ainda assim aceito até os meus defeitos Uma alegria passageira Troco ela pra viver contigo a vida inteira Eu quero mudar as minhas escolhas E me mudar uma nova pessoa Te entregar a minha vida Viver Tua paz todos os dias Ter alegria na Tua presença E hoje eu tenho a certeza E a felicidade que tanto procurei Em Ti, Senhor Jesus, eu encontrei Já pensei que tivesse achado em sentimentos Mas eu vi que era só o momento e me enganei Reconheço que fiz tudo do meu jeito E ainda assim aceito até os meus defeitos Uma alegria passageira Uma alegria passageira Troco ela pra viver contigo a vida inteira Eu quero mudar as minhas escolhas E me tornar uma nova pessoa Te entregar a minha vida Te entregar a minha vida Viver Tua paz todos os dias Ter alegria na Tua presença E hoje eu tenho a certeza E a felicidade que tanto procurei Em Ti, Senhor Jesus, eu encontrei Em Ti, Senhor Jesus